Então a gente começa aqui, é o som do BEM TV, né? Então uma das primeiras atualizações que foram feitas foi a possibilidade da gente botar para cozinhar vários pratos de uma vez só. Ou seja, você seleciona um prato e para colocar em todos os seus fogões você coloca de uma vez. Bom, nessa outra atualização aqui a gente ganha 50 pontos no torneio para cada caixa cheia durante o torneio. Então a gente pode colocar somente até 20 caixas. Outra atualização que teve foi que a gente consegue agora pegar os caminhões com um molho mágico, tá? É esse molhozinho que tem uma varinha mágica. Bom, a outra atualização bem legal é quando a gente está num torneio e que vai pegar as missões. Antes a gente quando não queria fazer aquele tipo de missão a gente tinha que cancelar com uma notinha verde. Agora a gente não cancela mais com uma notinha verde, a gente cancela com 500 em moedas. Outra atualização bem legal que eu gostei bastante, além dessa daí, né? Que a gente pode cozinhar um prato de uma vez só em todos os fogões. A gente tem a opção também quando ele chega a colocar esse emblemazinho, né? Em cima de grátis que quando ele chega a 30 segundos, que o seu prato ele chegar a 30 segundos para terminar, ele já aparece esse sininho, essa bandejinha, né? Que aparece o desenho de uma bandejinha como se ele já estivesse pronto. Onde você tinha que clicar em um por um para colocar o prato para servir. Agora não, você só clica e ele já entra automático, várias vezes, vários pratos. Você pode sair clicando e ele aparece. E essa nova atualização muito boa que, poxa, ajudou bastante muita gente, que ele ficou muito mais rápido. É você conseguir selecionar ou um prato só para você servir, né? Do fogão, ou todos os pratos de uma vez. Nossa, ficou muito top. Quando você clica nessa partezinha amarela, servei alto. Nossa, você consegue coletar todos os seus pratos dos fogões de uma vez só. Ou seja, todos os fogões, né? Ficou muito melhor, muito mais fácil. E muito mais rápido, gente. Muito mais rápido. Adorei, adorei, adorei. Então aí, como eu vou mostrar novamente, você consegue servir, botar um prato, né? Em todos os fogões de uma vez. E também consegue, quando estiver todos eles prontos, ou os que estiverem prontos, você consegue colher todos de uma vez nos fogões. Outro atualização que eu vou falar, mostrar para vocês, é do caminhão dos 50 pontos que a gente consegue atingir em cada caixa que a gente enche do caminhão em torneio, tá? Então a gente tem direito de até 20 caixas. Então eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou encher essas caixas, vou mandar meu caminhão, tá? E vou mostrar para vocês como ele funciona lá. Então você vai colocando, preenchendo todo o caminhão. Quando eu encher todo o meu caminhão e mandar, bom, eu vou encher com as 5 caixas. Se você não encher com as 5 caixas, você vai mandar, vai aparecer lá nos caminhões a quantidade aqui embaixo. Vocês podem ver, está zerado ainda. Vai aparecer a quantidade de caixas que vocês enviaram, tá? Então eu vou encher tudo, como eu estou mostrando aí, para poder enviar meu caminhão. Então eu vou enviar meu caminhão. Vou recuperar aí, vou pegar minha caixa, né? Que eu fiz o pedidozinho para a galera me ajudar do grupo, né? Do torneio. Me ajudaram, então eu vou enviar minha caixa. Enviei minha caixa, ou seja, foram 5 caixas que eu enviei. Ou seja, enviei meu caminhão completo. Agora eu vou lá no meu torneio, para mostrar para vocês como é que acontece, né? Lá naquela partezinha das caixinhas. Vou pedir mais um caminhão. E eu vou lá no torneio, agora vou mostrar para vocês como que aparece. Para vocês ficarem cientes, ó. 5 de 20 caixas, está vendo? Então, as caixas vocês vão enviando, então vai abatendo dessas 20 caixas. Quando chegar as 20 caixas, acabou. Você vai fazendo normalmente, vai ganhando os seus bônus, mas não vai entrar na pontuação mais do torneio, tá? Vai ficar normalmente. Então tá aí, mostrei novamente cada caixa. E tá bem legal. Foram atualizações bem legais, gente. Gostei bastante. Agora não é uma atualização, mas sim uma dica que eu vou dar para vocês. para vocês aumentarem o nível de vocês, tá? Para ir subindo. Eu não estou no nível muito alto, mas ajuda bastante nos níveis. Vocês estão vendo aí que eu estou colhendo os itens divertidos? Então tá subindo as estrelinhas. Então, quanto mais itens divertidos vocês tiverem, além dos itens divertidos, vocês tiverem também máquinas, né? Máquinas de suco, vai ajudar bastante a vocês subirem de nível, tá? Também as festas. As festas também ajudam vocês a subirem de nível, tá? Então, quanto mais vocês forem fazendo as festas, mais o nível vai aumentando. Principalmente quem está com nível muito baixo. Então, ajuda muito mais rápido você subir. Logicamente, quando você vai subindo, vai aumentando a quantidade de estrelinhas, no caso seria um XP mais ou menos, né? Que algumas pessoas falam. Para você conseguir atingir um nível alto, tá? Então, essa é uma dica aí, maneira, para quem está começando. E outra coisa, gente. O café, ele pode ser legal, né? Bonito e tal. Eu admiro quem faz, bota aquelas coisas muito bonitas. Mas eu acho que o café, para quem gosta de torneio, tem que ser funcional. Então, você pode tentar colocar ele bonitinho, mas funcional. Porque aí você ajuda a galera no torneio. Não adianta você estar com... Tentar botar seu café bonitinho. E... Pô, tiver dois, três fogões, porque é do tema daquele período. Ter duas, três máquinas. Você não vai ajudar no torneio. Você não vai conseguir atingir a sua população no torneio. Então, é isso. Uma quantidade maneira de máquina, uma quantidade maneira de itens divertidos. Os fogões que aceleram os pratos, quanto mais você puder ter, melhor. Isso tudo vai te ajudar a você subir de nível e ajudar a galera nos torneios. Então, fica aí a dica. Agora, mais uma atualização que já tinha tido algumas pessoas. Não sei se algumas pessoas podem saber e outras não. Quando você manda os presentinhos para os seus amigos, você agora ganha um molhinho, tá? De aceleração de uma hora. Então, sempre mande, tá? Os molhinhos para os seus amigos, porque eles também vão retribuir mandando presentinhos para você também. Isso é muito legal. E deixe armazenado lá, porque quando você precisar, você sabe que tem um molhozinho lá que você vai precisar, de repente, na hora de um aperto, que acabar seus molhos ou acabar o bolo invisível. Enfim, sempre vai ter um presentinho muito legal lá que vai te ajudar. Então, seria uma outra atualização que teve e uma dica extra, né? E aí, eu tô... Uma outra dica, cara, que eu quero dar para vocês seria... No torneio, quando aparece uma missão de celebridade, você sempre faça as celebridades de menos tempo. Comece sempre com as celebridades de menos tempo. Porque aí você não precisa utilizar notinhas verdes. Deixa para utilizar uma ou duas, se precisar. Quando estiver no final e se o seu tempo estiver acabando. Mas se você utilizar sempre das celebridades, começar com as de menos tempo, isso vai te ajudar a concluir a sua tarefa rápido e evitar que você gaste muitas notinhas verdes, tá? Essa é uma dica aí que eu tô dando para vocês. Mais uma atualização que teve foi quando a gente faz as missões e completa todas as missões que a gente... Antes teria que comprar com notinhas verdes, agora a gente compra com molhos, tá? Molho mágico. Então, começa com dois, depois passa para três, passa para cinco e assim sucessivamente. Até a gente completar 30 missões no total, tá bom? Bom, teve também uma atualização muito top que ninguém nunca se... Bom, algumas pessoas não se ligaram, né? Então, vou dar essa dica também. Quando você pega um prato que é mais de uma hora e coloca para cozinhar, como eu coloquei aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco fogões com pratos de uma hora e 35. Só que ele é um prato de duas horas. E eu coloquei ele para ficar pronto todos de uma vez. Então, eu vou utilizar somente cinco molhos de uma hora e ele vai ficar pronto de uma vez só. Se fosse antes, a gente acabava tendo que usar duas vezes o molho, né? Porque seria uma hora, depois mais 35 minutos. E não tem molho de 35 só de uma hora. Então, você utilizaria mais molhos. E nessa nova atualização, teve essa modificação que algumas pessoas não perceberam. E também, realmente, a gente passa despercebido, né? A gente nem se liga. Última atualização, também muito importante. Antes, nas ligas, né? Nos torneios, a gente só tinha premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. No decorrer do tempo que foram feitas as atualizações nos jogos, agora também está tendo premiação nos torneios para o quarto e quinto lugar. Primeiro, segundo e terceiro lugar são valores maiores. Quarto e quinto, um pouco menor, mas você continua saindo do jogo, né? Do torneio, ganhando. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da informação, das dicas, das atualizações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilha, comenta, dê seu joinha se você gostou. Visite a minha playlist no canal. Com certeza vai ter um videozinho do seu interesse. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.